Se todos fossem iguais A você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Obrigado.